Mesmo com todas as coisas esquecidas entre nós Até o apagar das velhas lindas, coloridas, eu te amo Nos nomes escritos no chão, nos riscos de vidro, na pedra Acontece nas manhãs que eu não vejo o seu caminho Acontece nos caminhos em que ando só Só para as nuvens que escondem as estrelas de guia Mas não me deixe navegar se já não crer no encanto desse mar Se nossas manhãs se perderam nas ruas sem jardins Enfeitou a nossa casa com a rosa da mais bela cor Encontrada nas montanhas do Javitacá Quando nada for mais longe E acontecer de ser você No meu caminho Mas meu amor Mesmo com todas as coisas escondidas Até o pôr do sol Da madrugada E as placas baleadas Pela estrada 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 Obrigado.